Atenção, no dia 10 de setembro vai acontecer um novo leilão de veículos na cidade. Veja os detalhes. 293 veículos recuperáveis e 42 sucatas serão leiloados. O pátio da Guincho Car, que fica no bairro das Graças, já está aberto para visitações. As visitas ao pátio para inspeção visual dos veículos podem ser feitas nesta quinta e sexta e na semana que vem, nos dias 8 e 9, das 9 da manhã às 5 da tarde. O leilão promovido pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais acontece no dia 10 de setembro, às 10 horas da manhã, no América Futebol Clube. O objetivo é desafogar os pátios. Também a gente está fazendo cumprir o Código de Trânsito, porque o proprietário de veículo apreendido tem um prazo até de 90 dias para retirar esse veículo. Se não fizer retirado dentro desse prazo, esse veículo pode ser leiloado. Os veículos leiloados são aqueles veículos de infração administrativa. O valor do arremate, segundo a Delegada de Trânsito, é pago por meio do DAI, Documento de Arrecadação Estadual. O documento é emitido na hora para o arrematante. Para isso, ele precisa ter em mãos os documentos de identidade e CPF. Ao receber o DAI, o arrematante tem até três dias úteis para efetuar o pagamento em alguma das agências bancárias. Os veículos estão isentos de taxas, de tributos, de multas, de IPVA, de veículos alienados. Eles saem totalmente isentos. O veículo sucata, ele não paga nenhuma taxa. O veículo recuperável, ele vai arcar com ônus de transferência dos gastos, com a transferência do veículo e com o seguro DPVAT. O veículo sucata, ele não pode voltar a circular. Ele só pode ser vendido para a utilização de algumas peças. O recuperável, ele pode voltar a circular em via pública, desde que regularizado. Na ocasião, a Delegada também esclareceu quais são os trâmites legais, desde a baixa até a transferência e entrega dos veículos. Após a arrematação do veículo, o proprietário tem até 30 dias que o Detran de Minas Gerais emite a carta de arrematação. Então, logo receba essa carta de arrematação, ele já recebe também o alvará de liberação para retirar o veículo do pátio.